Desacelerado Das ilhas e dos vórtex Fixas numa ilha Frente em mim Desacelerado Sofrendo este processo Epifânia, bilinga Estranha, má Me experimentarão Desfazerão Do meu laço um fardo Deixar a folga do meu tempo Se a resposta domem Erguem sabáticos amigos Mas sobra em sua sorte O truque velho Desafio Que provém a ordem Vindo sonhos Morros e grimes Fazendo ficar Entre as portas Na fengueira O mercado quebra Eles dizem o meu nome Errado Meu nome Errado Meu nome Errar Vindo sonhos Morros e grimes Fazendo ficar Entre as portas Na fengueira O mercado quebra Eles dizem o meu nome Errado Meu nome Errado Meu nome Errado Fui dormir nessas ondas Em uma ilha distante De um Deus que todos amam Foi dormir nessas ondas Em uma ilha distante Afastar o erro de mim Foi dormir nessas ondas Em uma ilha distante De um Deus que todos amam Foi dormir nessas ondas Foi dormir nessas ondas Em uma ilha distante Afastar o erro de mim Desacelerador Quantos penais irás ser meu? Desacelerador Desmotivador Desmotivador Porque eu Tentei fazer de tudo Tentei o que eu podia Tentei chegar mais perto Com você Eu tentei Desacelerador Quantos penais irás ser meu? Desacelerador Desmotivador Desmotivador Porque eu Tentei fazer de tudo Tentei o que eu podia Tentei chegar mais perto Com você Eu tentei E nos sonhos bons E nos fazendo ficar Entre as portas E as figueiras O mercado Piedra E me sinto Meu nome Piedra 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 E nos sonhos bons E nos fazendo ficar Entre as portas E as figueiras O mercado Piedra E me sinto Piedra 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 Motivado porque eu tentei fazer de tudo Tentei o que podia ser Deus acelerou a dor 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 Deus acelerou a dor